Você sabe quais os erros mais comuns na hora de contabilizar os ganhos de uma propriedade rural? Conhece a diferença entre os resultados contábil, fiscal e financeiro? Porque esses são os assuntos do quadro Senar Mato Grosso Responde de hoje. O grande equívoco de muitos produtores rurais é acreditar que a contabilidade é só para atender a parte fiscal da propriedade. Essa frase é do Gilson Moraes, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, justamente oferecendo esse treinamento de contabilidade. Eu queria entender, Gilson, primeiramente, por que você traz essa frase. Boa tarde. Boa tarde, patrônio. Boa tarde, produtores rurais. Enfim, essa frase reflete alguns anos de experiência que a gente tem no campo e percebe que o produtor tem muita aversão à contabilidade dentro da sua propriedade. Ele fica muito focado na produção e esquece de fazer o básico, que é as pequenas anotações do dia a dia. Quanto que eu comprei? Quanto que custou aquela máquina? O quanto que custou aquele defensivo, aquele adubo? A compra que ele faz para operacionalizar a sua atividade rural. Ele acaba esquecendo de anotar isso. Não leva em consideração na hora, por exemplo, de fazer uma formação do seu preço de venda. Então, a contabilidade pode ser uma ferramenta que ajuda o produtor a ter uma melhor gestão da sua pequena, média ou grande propriedade. Agora, na sua área de atuação, certamente você já se deparou com vários equívocos, vários erros comuns. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos para a gente. Por exemplo, Patrone, a questão de você não informar que uma máquina está perdendo valor, ou seja, depreciando, certo? Não cuidar da hora de fazer o imposto de renda, de tirar uma nota fiscal, de emitir uma nota fiscal, certo? Não cuidar do seu fundo rural, né? Porque lá na frente, esse produtor precisa cuidar da aposentadoria e ele não tem um registro legal para que ele possa acessar esse benefício. Então, são alguns dos pontos que a gente percebe que mais o produtor deixa de lado, ele foca muito na produção e acaba esquecendo de cuidado básico, que faz com que ele possa avançar, ter mais resultado, não só em termos de produção, mas sim em termos financeiros também. Na quarta-feira, você esteve conosco no Bom Dia, Sinai, Mato Grosso, e falou sobre resultado fiscal, resultado contábil, né? E mostrou a importância de entender a diferença entre vários tipos, os três tipos de resultado. Eu queria que você explicasse brevemente para a gente aqui. Nós temos, então, esses três tipos, basicamente, de resultado, que uma operação produtiva ela pode trazer para o produtor. O resultado financeiro, contábil, que é aquele que é resultado financeiro no final do... O que que vendeu, o que que pagou, e o produtor entende que aquela sobra... Matemática simples ali. Matemática simples, entende que aquela sobra ele já pode gastar, ok? Tem uma outra, um outro resultado, que é o resultado fiscal, que é realmente onde ele vai ser tributado. E aí o contador pode ser parceiro dele, desde que ele faça a lição de casa. Cuidar das anotações, tirar as notas e assim por diante. E no final ainda tem um resultado financeiro, que ele apura todas as despesas, investimentos, contas a receber, empréstimos, e aí sim que, de fato, sobra aquele montante para ele, seja lucro ou seja prejuízo, para que ele possa tomar a decisão com esse recurso da melhor forma possível. Quando você diz aqui, aí o contador pode ser parceiro, eu queria que você explicasse daqui, é que dá um pulo do gato muito importante. Exatamente. O contador faz a parte dele, ok? Mas o produtor também precisa fazer a sua parte. Como? Trazendo informação. Trazendo informação para o contador apurar melhor a sua situação, a sua movimentação financeira e contábil e fiscal ao longo de um ano produtivo. Um exemplo, se ele não faz essa informação correta, ele tira aquela matemática simples do resultado, com menos os custos, chegou a um lucro ali que ele imagina ser o real, e não informou essa parte da tributação fiscal corretamente. Ele certamente vai ser tributado sob um valor maior do que deveria. Exatamente. O que acontece? Ele pode pagar mais imposto do que ele deveria, ou ele pode estar tendo uma ilusão de que está tendo uma sobra de dinheiro que, de fato, talvez não está acontecendo. E aí ele pode comprometer toda essa operação. Ele tem um bom negócio, uma boa produção no campo, mas, no final das contas, o caixa dele não está batendo. Perfeito. Esse treinamento também faz parte agora do hall de treinamentos do Senar. Exatamente. Esse treinamento o Senar está disponibilizando agora também, certo? E vai ajudar muito o produtor a poder se aproximar mais e a poder operacionalizar melhor isso dentro da sua propriedade. Maravilha. Gilson, obrigado. Que resumiu rapidamente aqui alguns pontos importantes que foram citados no Bom Dia Senar Mato Grosso dessa semana. Então, corre lá no site do Canal Rural, o Canal Rural Mato Grosso, e reveja esse programa que está bem legal. Tem muita informação importante para você, produtor, poder começar a colocar em prática. A gente volta contigo em São Paulo. Excelente fim de semana. Até segunda-feira.